Por meio do programa de inclusão, Marco Aurélio foi contratado há oito anos para trabalhar na CCR Autobahn. Ele que ficou paraplégico depois de um acidente automotivo, hoje coordena o trabalho de contratação de pessoas com deficiência. Assim como eu tive essa oportunidade no passado, estou atualmente até hoje na empresa, então a gente também gosta de retribuir. Então a gente sempre está procurando e em busca de candidatos novos e também dar essa oportunidade sim como eu tive e estou até hoje na empresa. Durante o mês de julho, a concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes desenvolve uma campanha de incentivo à contratação de pessoas com deficiência em Jundiaí e região. Atualmente, a CCR Autobahn tem 40 funcionários contratados pelo programa de inclusão e a meta é aumentar esse número em 20% até o fim do ano. O candidato vai encaminhar o currículo para nós, nós vamos fazer a triagem, vamos convocar o candidato para a entrevista e aí de acordo com a função, a gente vai adequar esse candidato na melhor posição possível. Os interessados devem acessar www.ccr.com.br e clicar no link Trabalhe Conosco. Depois basta cadastrar o currículo.